Olha, todo mundo se apaixona, né? Por um tipo como esse. Aqui na JRC, você também tem. Liga pra cá que vai ter um preço muito legal, não é mesmo? Sem dúvida, é o melhor do mercado. Agora, vamos te falar de um top, que é um PIN 113 700. Gente, bárbaro. Você tava me falando que ele muda um pouco porque a placa-mãe é Intel, o VGA também. Isso, exatamente. Pra não roubar um pouquinho de memória, como é que é? É, ele é um micro mais avançado, ele não tem nada compartilhado, tá? Ele vem com a placa-mãe original da Intel, 64 MB, HD de 10, kit 52, fax 56, tudo espetadinho, nada compartilhado. 2.299. Ou uma mais 24 de 145. E eles, pode falar... Quem comprar esse equipamento leva o scannerzinho na faixa. Scannerzinho? Não, super scanner legal, que scannerzinho. Esse é um super scanner. E aqui na JRC você também tem esses preços em 4x sem juros. Você tá querendo comprar o seu primeiro equipamento? Olha, tem um micro muito legal, com 32 MB de memória, HD de 10 GB, kit de 52, fax de 56, monitor de 14. Quanto tá saindo? 1.199. Em 4x sem juros também, ou uma mais 24? De 75 reais. Agora, vamos mostrar esse mesmo equipamento, um Pentium 3550. Equipamento mais veloz, também com a mesma configuração, é isso? Perfeito. 32, HD de 10, kit de 52, fax de 56, monitor de 14. Exatamente. Quanto tá saindo? 1.499, ou uma mais 24 de 94 reais. 4 vezes tem juros. Pronta a entrega aqui pra você. Olha, o horário é de segunda a sábado das 9 às 18, domingo somente, Brooklyn Freguesia do O, das 10 às 15. Na freguesia do O, arroba, uniface cubas, 411, o telefone? 3931 4545. E você tem, luta tua pé na rua, te julgo preto, 188, o telefone facinho, 6193? 0002. E aqui no Brooklyn, na rua Joaquim Guarani, 105, o telefone? 5184 0206. Vai ligando, mas vem pra cá que vai fazer bom negócio, certo? Sem dúvida. JRC. Tchau. Tchau.